Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim falar um pouquinho mais pra vocês sobre alguns produtos que eu recebi da L'Oreal, que são os produtos Light Pool, tudo em um. Eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Pessoal, eu vou tentar mostrar pra vocês. Veio esses produtinhos aqui pra mim e daí aqui vem o espelhinho e tudo mais. E gente, olha só. Tem quatro Light Pools diferentes pra cada tipo de cabelo. Particularmente, o que mais combina comigo é esse daqui, que é o Reparação Total 5, que é para cabelos danificados ou com coloração, que é esse daqui. Gente, vem em 400ml, tipo assim, é muito grande. E daí outro que tem é para cabelos lisos e sensibilizados com escova. Então acredito que seu cabelo ou é liso natural, ou você faz progressiva e tudo mais. Esse daqui é o que mais combinaria com você. E daí tem outro aqui, que é óleo extraordinário, para cabelos cacheados e cabelos ressecados, que é esse daqui. E por último, para cabelos ondulados e cachos sem forma, que seria o roxinho. De fato, o que mais combina comigo é esse aqui, porque é para cabelos cinzidos e zins. Como vocês sabem, eu sempre pinto bastante meu cabelo e isso sempre resseca bastante. Então o que mais combina comigo é esse daqui. E pessoal, ontem de noite eu testei ele e agora eu vou falar para vocês, de fato, o que eu achei desse light pool. Dando a minha opinião sincera para vocês. Pessoal, para quem não sabe o que é light pool, tudo em um, eu vou explicar agora para vocês. Normalmente no banho, quando a gente vai lavar o cabelo, a gente usa shampoo, condicionador, creme de pincar e máscara. E às vezes a gente usa um monte de coisa. Eu sou desse tipo de pessoa, gente, que vai com a mão cheia de produtos para o banheiro, porque eu passo shampoo e daí tem uma aguinha que eu espirro no meu cabelo. Que é para desfazer os nós, porque quando eu lavo o meu cabelo, meu cabelo enche de nó e depois eu coloco o condicionador e ainda depois eu coloco um pouquinho de creme. Gente, é muita coisa que eu uso no banho, ou seja, desse jeito normalmente o banho demora, o que não é nada bom. Gente, esse daqui é tudo em um. Ele lava, condiciona e modela. Tudo que você faz no banho quando lava o cabelo, só esse produto aqui, ele faz tudo. Particularmente, no começo eu fiquei meio receosa de usar ele, porque para quem me acompanha aqui no meu canal, sabe que eu tenho cabelo muito oleoso. Eu sempre falo para vocês que meu cabelo é muito, muito, muito oleoso, eu tenho a pele oleosa e daí por isso que a minha franja sempre fica oleosa. Enfim, gente, eu estava preocupada pelo fato dele ser shampoo e condicionador junto. Eu pensei, meu Deus, meu cabelo vai continuar oleoso depois do banho e vai ficar com um monte de nó, não vai dar certo. Porém, pessoal, eu fui testar o Light Pool e é o seguinte, ó. Se você tem o cabelo curto, o sugerido é 3 pumps. Se você tem cabelo médio, o sugerido é 6 pumps. E se você tem o cabelo longo, o sugerido é 9 pumps. Pessoal, já vou falando para vocês, esse produto não faz espuma, porque ele não tem sulfato. Ou seja, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu coloquei no meu cabelo e não faz nem um pouco de espuma. Isso pode dar um pouco a impressão de que não está lavando direito, mas pessoal, não se preocupem que lava sim. Pessoal, depois que eu enxaguei esse produto, foi o seguinte. Sabe quando você faz uma hidratação e enxaga essa hidratação e teu cabelo está bem macio, está bem sedoso? Pessoal, sem zoeira. Foi isso que eu senti. Logo depois que você lava seu cabelo com Light Pool, o teu cabelo já fica macio. É sério, pessoal. É como eu estava falando para vocês no começo do vídeo. O meu cabelo, depois que eu lavo ele, ele enche de nó. Ele fica com muitos nós. E só esse produto aqui. Ele lavou e não deixou meu cabelo com nenhum nozinho. Eu já saí do banho com meu cabelo extremamente desembaraçado. Eu passava a mão assim, minha mão deslizava. Então realmente, olha pessoal, nesse ponto, nesse aspecto, eu me surpreendi muito. Pessoal, eu lavei meu cabelo ontem com o Light Pool. E como vocês podem ver, ó, meu cabelo ficou bem soltinho. Mesma sensação e resultado, como se eu tivesse lavado com o shampoo convencional, ó. Hoje de manhã, enquanto eu estava penteando meu cabelo, eu estava vendo em algumas partes aqui. Eu não sei se vocês vão ver, mas eu estava vendo em algumas partes aqui que ainda está um pouquinho olhoso. Gente, não sei. Pode ser que eu não tenha enxaguado direito ou eu não tenha lavado direito aqui, ó. Muito bem nesse lugar. Mas em algumas partes aqui do meu cabelo, meio que ainda está olhosinho. Particularmente, eu não sei se foi o produto que não lavou bem. Porque, gente, sério, meu cabelo é tão olhoso, assim, sabe? Que eu não me surpreenderia realmente. Mas eu vou testar, usar o produto de volta, tudo mais, pra ver se ele realmente continua olhoso nessa região aqui atrás. Pessoal, só falando pra vocês. Shampoo, você só passa no couro cabeludo. Mas esse produto aqui, você pode colocar tanto aqui em cima, de fato, tanto quanto nas pontas. Pessoal, é o seguinte. Esse produto aqui, ele é um creme de limpeza inteligente. Ele lava sem ressecar, condiciona sem pesar e modela sem resíduos. O Light Pool 2N1 é o primeiro do mercado brasileiro. Ele não contém sulfato, nem petrolato, nem parabenos. O preço sugerido pra esses produtos aqui é de R$39,90. Particularmente, pessoal, eu acho que vale a pena. Porque, vamos deduzir. Um shampoo, você paga R$15. Um condicionador, você paga R$15. Depois, um creme pra pentear ainda e tudo mais. É praticamente meio que esse preço aqui. Outra coisa que eu reparei que eu preciso falar com vocês é o seguinte. Pessoal, quando você entra no banho pra lavar o cabelo. Você lava o teu cabelo, e daí você passa condicionador e tem que esperar agir. E daí você passa um creme de pentear ou algo assim no banho, uma máscara, e daí você tem que esperar agir. E, gente, normalmente isso demora muito. Infelizmente, eu demoro muito no meu banho, sempre quando eu vou lavar meu cabelo. Mas eu reparei que quando eu lavei o meu cabelo com o Light Pool, sério, pessoal, sem zoeira. Eu levei cerca de 5 minutos. Sempre quando eu vou lavar o meu cabelo, nunca que eu consigo tomar um banho de 5 minutos. Ou seja, particularmente, eu senti que eu ganhei muito tempo com apenas um produto no banho. Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu só queria mostrar pra vocês os produtos da Eusev, Light Pool, tudo em um. Se vocês quiserem testar, e como eu já falei pra vocês, pessoal, tem pra 4 tipos de cabelo. Então é só você achar o que mais combina com você e testar. Se vocês gostaram desse vídeo, já peço pra vocês clicarem em gostei, porque isso sempre ajuda muito. Comentem aqui embaixo se vocês já testaram esse produto, que eu sempre adoro saber a opinião de vocês. E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo pra nunca perder nenhuma novidade, tá bom? Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!